Oi, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais um weekly vlog. Hoje é terça-feira, começamos este vídeo uma terça-feira porque ontem, segunda, eu não fiz praticamente nada. É assim, eu fiz, mas não de interessante para partilhar aqui com vocês, porque ontem tive praticamente o dia todo de manhã a editar e acabar alguns vídeos, um vídeo que eu tinha que entregar e o weekly vlog da semana passada, que quando vocês tiverem ver este vídeo, claramente que já saiu, portanto, podem lá ver, caso queiram. E basicamente foi isso. Portanto, eu fiz grande coisa, fui para um café, para a padaria portuguesa, simplesmente editar e depois passei a tarde aqui em casa também a editar e acabaram os trabalhos que tinha para entregar e pronto, foi praticamente isso. Portanto, acabei por não gravar nada, mas hoje é terça-feira, supostamente hoje tinha planos de ir jantar fora com uma amiga e íamos ao pano na cantina porque eu já quero ir lá há imenso tempo. Só que, questão malta, acho que hoje vai dar tipo trovoada e não sei o quê, então nós achámos por bem não ir e depois remarcamos para o outro dia. Portanto, ainda não sei muito bem o que é que eu vou fazer. Neste momento já são 11h30, acho que eu. Passei também amanhã a acabar de editar umas coisas, mas já está tudo pronto. Isto não é um bom ângulo, mas vamos assumir como for só. Queria falar com vocês sobre o livro que eu andava a ler, já acabei, acabei ontem à noite, é este. Eu já li dois dela, li o It Ends With Us e li o Reminders Of Him e agora li este All Your Perfections. Fazendo uma avaliação e isto é tão estranho estar a falar e comentar sobre livros porque eu não sou de todo essa pessoa, ao pelo menos não era. O It Ends With Us para mim foi tipo, talvez o melhor. No sentido em que fez-me muito tipo abrir os olhos e a perspectiva que eu tinha sobre o tema em si fez-me mudar completamente a minha opinião e fez-me, pá, não sei, eu acho que só mesmo quem lê é que percebe e consegue perceber o que é que está naquela posição, se bem que não percebe, porque não é real, não é? Isto é aquilo que é mais interessante e que eu gosto mais é eu ter uma ideia, uma perspectiva, tipo, de alguém que está fora do assunto e que não percebe nada e ter aquela ideia que é mais generalizada e depois quando lê mais sobre este tema e vê uma perspectiva diferente, uma perspectiva mais realista, como se tivesse no tema em si, eu não quero estar a dizer quais são os temas, percebem-me? Porque eu não quero dar spoiler. E este All Your Perfections e posso-vos dizer que eu demorei mais tempo a ler este livro porque eu não estava capacitada, entendem? Eu acho que vocês não entendem porque este livro, como é que eu ia te explicar? Se vocês tiverem uma boa estabilidade emocional, leiam, porque se não, ele vai dar cabo a vocês, tipo, literalmente, ele vai dar cabo a mim. Eu lia, chorava, lia, chorava, lia, chorava, porque não sei, tipo, o tema é basicamente aquilo que qualquer mulher sonha, tipo, ok, claro que há sempre mulheres que não querem isso para elas, mas o que normalmente nós sonhamos e depois, tipo, não acontece e não conseguimos controlar, tipo, há coisas mesmo que não dá para controlar. E ler de uma forma tão realista, tipo, o sofrimento de uma pessoa... Sério, malta, não sei, eu não estava capacitada para ler este livro, eu fui prolongando a minha dor porque eu não conseguia, tipo, eu queria ler mas ao mesmo tempo sabia que eu ia ler e eu ia, tipo, estar destroçada, entendem? Eu juro que foi um dos melhores livros que eu li, se bem que eu nunca li muitos livros, mas eu sinto que este vai ser sempre um dos melhores livros, ok? E pronto, agora acabei e agora não sei muito bem o que é que eu vou fazer. Se bem que neste momento vou querer ler outro livro, não dela e não deste estilo, tipo, história e romance e isso assim, vou ler outro, quanto mais sugeri-me para ler, está lá em baixo, não o tenho aqui, mas é Segredos da Mente Milionária, acho que é uma coisa assim, não sei, é isso, malta. Gostei muito deste livro, li-o praticamente em, vá, duas semanas, nem chegou-se duas semanas, mas aconselho a lerem se tiverem estabilidade emocional, para, porque ele vai-vos partir o coração, juro. E agora vou-me despachar porque já estou a devagar. Malta, já estou pronta, tcharam! Todo este look está no meu Instagram porque eu estou a fazer este mês 31 dias, 31 outfits. Estas botas, que são qualquer coisa, são super giras, eu não estou muito habituada a utilizar este tipo de botas, mas gosto muito e elas são da minha mãe, imagina, tipo, estas botas têm para aí uns 30 anos. E pronto, vou agora sair, acho que estou demasiado produzida para aquilo que eu vou fazer, visto que vamos ao Ikea, mas vou só, tipo, aceitar, porque queria montar um outfit giro para partilhar com vocês no Instagram, não é? Oi malta, então, entretanto, são neste momento 4h30, já me mudei de roupa porque imaginem, não estava confortável, está imenso vento hoje e eu sentia que estava, tipo, não sei, desconfortável. E vou agora esperar um bocado, incrível, não é? Mas pronto, minha mãe me pediu fazer as compras e disse que neste momento estou com tempo. E achei que seria engraçado partilhar com vocês, tipo, aquilo que nós costumamos comprar para ter cá em casa. Para além disso, queria fazer uma tarte de maçã porque eu amo tarte de maçã e acho que está a afegar mesmo aquele tempo que chama de tarte de maçã, que é o outono, não é? Portanto, let's go. Vamos até ao Lidl. Pai malta, entretanto, já estou em casa. Vou-vos mostrar, então, aquilo que eu trouxe. Temos dois sacos cheios. Está aqui a coisa escrita, mas não só para mim, como é algo, não é? E temos aqui o assi, tipo, a andar. Já comprei pão, comprei, assim, tipo, deste saqueado. Depois, fruta. Temos bananas, temos laranjas, maçãs. Temos cenouras. Mais pão. Nós adiamos pão. Trouxe também rúcula e assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou louca por rúcula. Tipo, amo rúcula, por mim eu comia massa com rúcula, sempre. Depois temos queijo colado para as nossas massas italianas, arroz, base, mate. Estas são as bolachas de aveia e agora vem o outro pacote de bolachas. Eu sou louca por estas bolachas, ok? Portanto, deem-me um descompo. Também trouxe queijo fresco. São estes do Lidl Gregos. Eles são ótimos, a sério. Mas temos manteiga. E depois, o último saco. Tem pouca coisa. Temos batata pie. Temos o leite incrível. Mas temos mais leite normal. Por fim, temos chocapix. Eu já não como chocapix há muito tempo. Há que haver equilíbrio, portanto, trouxe. E agora, tenho que ir arrumar isto tudo. Bem, malta, treino feito. Estou toda a tremer, como vocês conseguem perceber. Mas, imaginem, não é que o treino de hoje tenha sido muito, tipo, doloroso. Porque, comparando com segunda-feira, segunda-feira foi horrível. Foi mesmo doloroso. Hoje é quarta e eu estou cheia de dores ainda do treino de segunda. Hoje foi fazer os exercícios todos no menor tempo possível. Então, foi do género muito cardio. Estou, tipo, morta, sabem? Este momento é uma e meia, portanto, fomos fechar para ir para casa, tomar um banho e almoçar. Bem, malta, entretanto, neste momento já são duas e meia. E agora começar-me a arranjar, porque hoje vou ter um evento ao final do dia, por volta das seis, seis e meia. Vou mais cedo, vou por volta das seis, porque vou aproveitar para tirar umas fotos com o Inês. Vamos para o Palácio da Ajuda tirar umas fotos. Porque descobrimos há pouco tempo que o Palácio da Ajuda é uma ótima localização para fotos. Porque aqui está tudo branquinho, está tudo bonitinho. Vamos ver se o tempo ajuda. Estava a pensar em ir até um bocadinho mais cedo e ir, tipo, para o Starbucks, trabalhar, tipo, no passeio e acabar umas coisas que eu queria acabar. Mas, na verdade, eu queria passar na Humana. Isto porquê? Porque, eu não sei se vocês conhecem, a Humana é uma loja em segunda mão. Eu já fui lá várias vezes e nunca encontrei nada de jeito. Mas, no outro dia, eu vi um TikTok de uma rapariga a dizer que foi lá e comprou dois blazers, mesmo giros. Então, eu estou com muita curiosidade e quero ir lá. Ainda para mais, esta semana eles estão com imensas promoções. Começaram a semana com tudo a 3€. Agora está tudo a 2€ e no final da semana vai estar tudo a 1€. Mas, eu sinto que se for quando tiver tudo a 1€, já não vou encontrar coisas muito giras. Portanto, vou hoje. Vou só aventurar-me e vou ver se encontrar alguma coisa gira. Vou trocar de roupa, vou-me arranjar, vou ter que secar também o cabelo e já dou update. Bem, outfit check. Vou-me despachar para sair de casa. Vou só arrumar, tipo, esta tralha, tipo, aqui espalhada pelo quarto. Antes que a minha mãe chegue e veja isto tudo e se passe comigo. E vou sair de casa. Oi, malta. Então, já fui à Humana. Vim à Humana ao lado do Iskall e comprei essas coisas. Eu, quando chegar à casa, mostro-vos melhor aquilo que eu escolhi. Mas, pronto, agora vou para Belém. Portanto, até já. Vou conduzir. Viemos aqui ao Palácio Nacional da Ajuda para tirar umas fotos. E este sítio é mesmo bom porque é tudo branquinho. Então fica mesmo bem. Só que hoje, como conseguem perceber, está imenso. Estás a chover. Estás a chover. E vento. O pior é que está a chover. Agora já não estás a chover tanto, mas esta é a situação. Não é muito favorável, gosto de ter aqui. Exato. Mas isto é um dia de sol. Vai ficar bem giro. Temos que ficar. Nós descobrimos isto na semana passada. Exato. Portanto, se... Ali também tem umas escadas que também são muito giras. Mas pronto, hoje não vai dar. E vamos agora para o evento. Bem, bom dia, malta. Então, hoje é quinta-feira. Vou agora ao Aqua Day Spa. Vou arranjar este cabelito. Não que ele seja mau, claro. Mas está com as pontas muito secas. Até porque eu não cortei, tipo, depois do verão e assim. Não, eu costumo sempre cortar. Então pronto, vou lá cortar. Vou também arranjar um bocadinho as madeixas e isso assim. Pois já sabem que temos um código de desconto. Eu vou deixar toda a informação no meu Instagram. Portanto, passem por lá caso queiram utilizar. Mas bem, vou sair de casa. Hoje já estou muito atrasada. E é isso. Espero não apanhar muito trânsito. Nem muita, tipo, chuva. Porque não gosto de conduzir à chuva. Alta, acabei de vir do Aqua Day Spa. E, portanto, imaginem, eu não gravei muito. Porque sempre que estou lá, não sei, uma pessoa esquece de gravar. Mas está mesmo giro. Está super natural. Foi por também cortar um bocadinho das pontas. Porque já estavam um bocadinho estragadas. E fiz assim uma franja mais acentuada. Mas pronto, sou mesmo feliz com o resultado. E é isso. Agora vou pegar no carrito e ir para casa. Oi, Malta. Entretanto, updates e mudança de look. Estava muito confusa com o que é que eu ia vestir. Mas gostei muito do resultado para vos mostrar. Então, basicamente, estou aqui com este blazer. Que acabei por fazer quase como pôs um vestido. Depois estou aqui com estas meias pretas e estes, tipo, loafers. Estes sapatos são da minha mãe. Tipo, há... Dá-me muito tempo. E eu antes dizia super mal dela. Tipo, mãe, esses sapatos são horríveis. E agora estou a utilizar, portanto, estou de uma nova pessoa, não é? Então, vou ter um evento agora, às seis e meia. E eu comecei com a Inês a irmos um bocadinho mais cedo. Que era para conseguir mostrar umas fotografias e isso assim. E então, eu estava a pensar em ir já para lá. Mas, não sei. Vou-vos mostrar aqui o que comprei ontem. Não, maneira que eu não cheguei a mostrar-vos. Comprei esta saia preta, bem básica. Que eu estava a precisar de uma saia preta. Então, acho que esta foi uma boa opção. Depois, comprei também esta camisola verde. Bem básica também. Mas ela é daquelas mesmo fofinhas. E eu acho que é um bom básico, tipo, agora para o inverno. E ontem estava com a camisa. Experimentei por cima da camisa. E ficou meio gira. Depois trouxe este casaco, que é assim, meio verde. Como fosse assim. Ele não é bem blazer, porque é com feixe aqui à frente. Mas acho que ele fica giro de stop para, tipo, estar aberto. Depois, este que foi, sem dúvida, o meu preferido. É um blazer beige. Ele fica muito bem. Ele fica, tipo, do género oversize. E depois, este blazer aqui, que é azul escuro e tem em cima as riscas brancas. Está um bocadinho grande, mas eu acho que vai ficar meio bem, tipo, a fazer deste estilo. Estão a ver, tipo, vestido. Mas pronto, malta. E cada uma destas peças custou 2€. Ou seja, foi muito, muito barato. Portanto, é isso que gostei da experiência. Recomendo! Olá, malta. Bem, hoje é sexta-feira. Como assim? Já estamos no final da semana. Tipo, passou super rápido esta semana. Mas, ok, pronto, neste momento é sexta-feira, são 10. Estou aqui vestida, como vocês veem, estou com uma roupa um bocadinho diferente. Estou assim toda desportiva, como vocês conseguem perceber, porque vou ter agora um evento. Vou ter o evento da fila. E vamos fazer uma aula de yoga. Então, estou muito ansiosa. Desta vez vou ao evento sozinha. Não sei se vai lá estar alguém que eu conheça ou não. Eu não adoro ir ao evento sozinha, porque é sempre estranho. Só que, realmente, ninguém podia esta hora. Vou sair agora de casa, até para não me atrasar muito mais. E já avalamos, já contactamos. Acho que não vou levar a máquina, porque é demasiado grande. Mas, qualquer coisa, filme um bocadinho com o telemóvel, para vocês verem um bocadinho do evento. E é isso. Oi, malta. Entretanto, temos aqui o Asi. Asi, tata para aqui. Tata aqui. Olha ali, Asi. Olha ali. Yeeey. Ainda não tinha dito aqui nada. Neste momento já são 4h da tarde. Fui ao evento, foi mesmo giro. Estivemos lá a fazer uma aula de yoga. Eu nunca fiz assim muitas vezes, yoga. Eu acho sempre que vai ser uma coisa super fácil. E depois nunca é. É super difícil. Ah, by the way, eles deram-me este conjunto. Este conjunto... Ok? Ok, malta. Eu assim quero entrar neste vídeo. Eles ofereceram-me aqui este conjunto, que é mesmo giro. Entretanto, também tem aqui um sutiã de esporto, assim. Neste momento são 4h da tarde e eu, por volta das 5h30, vou ter crossfit. E hoje estou mesmo, tipo, como o tempo. Mãe. Aquilo que me estava a precisar neste momento fazer, era uma tarte de maçã. Eu amo tarte de maçã. Acho que é uma coisa mesmo, tipo, super outonal. Portanto, why not? Vamos fazer uma tarte de maçã. Vou, literalmente, arranjar uma receita na net. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Conseguir dar sangue finalmente. Foi muito mais rápido daquilo que eu pensava que ia ser. Muito mais simples. Não sinto que tenha doído ou alguma coisa assim do género. Claro que é sempre um bocadinho incomodativo, não é? Mas felizmente correu tudo bem e foram todos super simpáticos comigo, super atenciados. Portanto, pronto. Vou-me arranjar para me sentir apresentável. Já tenho aqui a minha mala prontinha. Como vocês veem, com boa roupa. Para conseguir ir fotografar, já tenho os sítios definidos que quero ir. E é isso. Já partilho com vocês de onde é que nós vamos e tudo mais. Malta, bom dia. Então, hoje é domingo. Tô com uma cara de sono, como vocês conseguem perceber. Mas vou agora fazer um brunch. Ainda não sei muito bem no qual é que é o sítio que eu vou. Mas já vos mostro-vos tudo. É isso. Tô assim, aqui vestida com este blazer. Que ainda não é um ao novo. Que eu descobri que o meu pai tinha um muito parecido. Até trouxe-o do meu pai porque o outro ainda tá tipo a arjar e se assim. E esta luz está horrível. Portanto, até já. Dizem que é um dia maior da desgraça do que este. Mas é assim, este bolo é o meu bolo preferido de sempre. É qualquer coisa. Vocês têm de experimentar. É desta marca. Mas ele é ótimo. Ótimo. Se quiserem estar felizes, é só oferecer-lhe-me este bolo. Ok? Obrigada. Yey. Nós viemos ao cinema ver a Orçã. Eu odeio filmes de terror. Mas fui eu que disse a tomar esperança. Mas foi eu que disse a tomar esperança. Mas foi o que disse a Orçã. 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 E pronto, eu não sou muito fã. Porque hoje somos de terror. Mas eu vi o primeiro da Orçã. E aconteceu há imensos anos atrás. Não foi um filme que me deixou com muito medo. Portanto, achei que seria uma boa opção ver hoje. Mas pronto, é isso. Compramos umas picocas. Hoje é o meu jantar. E o Tomás foi agora a buscar uma bebida. A nossa estava a voltar. E que é isso? E o Tomás foi agora a buscar uma bebida. E o Tomás foi agora a buscar uma bebida. E o Tomás foi agora a buscar uma bebida. E o Tomás foi agora. Obrigado.